Olá amiguinhos do YouTube e bem-vindos ao canal Não Lembro o Nome Hoje nós vamos fazer com essa massa super grudenta de farinha de trigo e água No final do vídeo, a receita A gente vai fazer bonecos e personagens Vamos fazer o que primeiro? Um cachorro? Um gato? O que vocês querem? Tá bom, hoje eu vou fazer um gato ou um cachorro Vamos lá, primeiro nós fazemos uma bola Vamos mostrar um tempinho para mostrar aos nossos amigos cachorros Ele te mordeu? Não, quase Essa daqui vamos mostrar para você Shadow Essa é a Shadow Fala oi Shadow, Shadow vem cá Aqui ó Esse aqui é o Shadow e esse é o Max Nossos dois amiguinhos cachorros Então vamos continuar Para fazer um cachorro Para fazer um cachorro nós precisamos de uma bola Assim As patinhas não vão ser retas assim não Elas são bolinhas pequenas Aí a gente compreende Ui A gente faz aqui meio amassadinha Aí a gente faz aqui Ou vocês querem fazer outra coisa mais fácil Acho melhor Um só A gente amassa Bate Dá uma amassadinha Ou vocês querem um coração Um coração O que? Fala mais alto Coração Coração Coração? Então vamos lá Feito Feito Tá cargado Agora vamos fazer a carinha de um cachorro Vocês querem? Sim Digam mais alto Sim Muito bem Eu acho que não vai dar certo Mas acho que vamos fazer a maior massa do mundo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Prontinho Batata frita com feijão Batata frita com feijão Batata frita com feijão Aê garota Vem cá bebezuca Bebezuca Vem cá Essa aqui é a shadow Ó pessoal Shadow Shadow bebê Ó Shadow Shadow E galera Agora O que você É Não deu pra fazer nenhum formato Mas como vocês são legais A gente vai tentar fazer Um formato Vamos tentar fazer um dinossauro Ou vocês querem um monte vereste Acho que deu um monte vereste Pronto Deu Um negócio Deu um negócio que eu não sei nem o que é Deu um negócio Pronto É um negócio bem pagado Vamos brincar Agora o que vocês mais esperam A minha agilidade com a massa É assim que faz pizza A pizza de vocês Agora os ingredientes Espera aí Farinha Nós vamos farinha Ó Farinha Água 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 E gelatina Só pra dar uma corzinha Entendeu Aí Se vocês quiserem Usem o pacote Inteiro De farinha Porque é isso que eu usei Muito bem Amiguinhos No próximo vídeo Iremos fazer mais Coisa E com Uma nova cor Adeus Amiguinhos